Dentro fechamento de setembro na TVLAR, são ofertas arrasadoras pra você! São 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou 13 vezes no crediário TVLAR. Com o pêreo super espaçoso de 699 por 549, TV de LED de 40 polegadas de 1699 por 1299, lavadora de 11 quilos de 2059 por 1799, e smartphone Nokia só 699 à vista. Compre no site, na loja e no zap. E aproveite as facilidades comprando no cartão TVLAR. E aproveite as facilidades comprando no cartão TVLAR.